Muito sangue e realismo estarão em Ninja Gaiden 2, os criadores do primeiro game se reuniram novamente para preparar lutas ainda mais violentas. Num traje negro de samurai moderno, você volta a encarnar a pele de Ryu Hayabusa, travando lutas sangrentas contra ninjas e moços. Usando as magias limpos e novas armas como foices, garras e botas com lâminas, o jogador tem a chance de enfrentar os inimigos com muito mais estilo. Além de decapitar os adversários, o herói poderá apenas ferir seus inimigos arrancando seus braços e pernas. Mas não pense que eles irão parar de lutar, furiosos eles combatem até o fim de suas forças. Fique atento, caso um oponente fique inválido, a sua barra de energia não será reestabelecida, por isso não tenha dó e acabe com ele. Para recuperar sua vitalidade, basta coletar itens de bônus ou simplesmente se manter longe do perigo por alguns instantes. Ninja Gaiden 2 traz cenários como Tóquio, Nova York e a já conhecida Netherworld. A novidade fica por conta de uma cidade cheia de canais e gôndolas que lembra Veneza. Para a sequência do game, os criadores se preocuparam em resolver os problemas do primeiro lançamento. O jogo vem agora com controles aprimorados, em que você poderá escolher as magias e as armas de Ryu com apenas um clique no botão. O título também teve seus gráficos melhorados graças ao auto-processamento do Xbox 360. Para melhorar ainda mais as coisas, os desenvolvedores prometem conteúdos para download e torneios mundiais via Xbox Live. Ninja Gaiden 2 deve estrear ainda este ano em versão exclusiva para o Xbox 360. O chico pode ser planejado para o próximo video. Jovem 할ess. unsere Macht 8. ds aquiidas.